Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Gente, hoje eu tenho tanta coisa para fazer, mas sabe aquela preguiça de segunda-feira? Nossa senhora, gente! Nós compramos alguns materiais, né? Eram para ser entregues semana passada, mas o rapaz não conseguiu entregar, então esse final de semana nós não fizemos nada de obra e ele ficou de entregar hoje, gente. Se entregar eu vou filmar para vocês, mas eu vou filmar para vocês também o que o marido adiantou ali, que ainda tinha um saco de cimento aqui, e ele conseguiu fazer uma viga ali no chão, que é onde vai levantar a parede, né, para ser a nossa sala. Vou mostrar para vocês. Quero fazer umas mudanças aqui na cozinha também, gente, porque eu estou com vontade de quebrar logo essa parede aqui, ó, que é essa parede que vai dar para a cozinha, né? Que aqui é essa sala que vai ser a sala de jantar, e aqui a gente vai deixar um balcão. Aí eu estou com vontade de quebrar, mas para a gente quebrar, eu tenho que tirar esse móvel daqui, ó. Aqueles pequenininhos eu vou tirar, mas depois eu posso até voltar para o lugar, que o balcão vai ser mais ou menos naquela altura ali. Mas esse aqui eu vou tirar e vou tentar passar para cá, ó. Vou chegar o que eu vou mais para lá e vou tentar botar esse paneleiro aqui, né? Vou tentar, gente. Vocês vão acompanhar aí. Se eu conseguisse ficar legal, né, aí eu vou deixar a arrumação, para depois a gente poder estar quebrando ali a parede, para já deixar já o jeito do balcão abertinho ali, né? E vou mostrando para vocês o meu dia. O que eu consegui filmar, gente, eu mostro para vocês, tá bom? Então você que está chegando por aqui agora, gente, se inscreve no canal. É de graça, gente. Você não vai pagar nada por isso e ainda vai estar me ajudando. Já deixa o gostei e bora para o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, já dei uma limpeza aqui na pia, né? Porque eu não consigo fazer nada com a pia suja. Aí o que eu estava pensando? Eu ia... Olha só a poeira que está, gente. Olha isso. Olha como é que está a poeira desse fogão. Porque ontem de noite eu não mexi em nada. A gente fez um churrasquinho ali fora. Depois a gente veio, né? Aí eu fiquei varrendo ali fora, então entrou muita poeira. Só que depois disso eu não mexi na cozinha. Lavei a louça lá, igual vocês viram. Olha como está aqui, ó. Olha isso. Mas aí é bom porque eu já vou mudar tudo de lugar e já venho faxinando tudo. Aí o que eu estava pensando? Eu ia chegar o sofá para lá. Só que o sofá não. Gente, desculpa, o fogão. Só que o que eu estava pensando? Ia inverter. Vou botar o fogão aqui. Que aí eu boto o botijão ali embaixo, ó. Que aí fica melhor de espaço. E vou transferir a geladeira para cá. Aí eu depois o móvel boto aqui do lado da geladeira. Eu acho que vai ficar melhor. Me acompanha aí para a gente ver essa mudança. Para ver se vai ficar legal. Eu acho que vai ficar legal. E aí 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 Olha, gente, ó, botei o botijão bem ali, ó Eu acho que ficou bem legal Aí já até liguei ali, ó Passei lá por dentro, porque aqui, como vocês sabem, ainda não tem tomada na cozinha Então botei a tomada do fogão ali pro quartinho, porque ali tem uma extensão do computador Aí a televisão, a televisão, a geladeira ficou assim Gente, vocês trocam o nome aí na casa de vocês, porque eu troco o nome aqui de tudo Nossa, ó, botei a geladeira aqui Aí a tomada também ficou aqui, ó, da geladeira Que isso tudo vai, se Deus quiser, vai tudo embutir depois, né Aí agora eu vou passar o móvel pra cá Eu vou tirar as coisas de dentro Porque ele tá bem pesado e eu não vou conseguir arrastar Aí eu vou passar pra cá o móvel Mas acho que vai ficar direitinho, gente Acho que vai ficar legal E aí O que é isso? 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 Eu já ouvi comia a vida O meio semelhante É só conseguiu filmar mesmo O que a gente comprou Os valores mas também não conseguiu Filmar organizando o armário Tive que guardar logo Né gente? Lembrando que tudo que é guardado É esterilizado Né? Quando eu filmei também Antes de filmar É que eu botei as coisas ali no sofá pra filmar Para vocês Eu esterilizei também gente Coisas de geladeira Tudo à não ser as verduras e os legumes que eu botei ali E depois eu higienizei Então, voltando aqui, gente, ó Acho que tá legal aqui Aí eu vou começar a organizar aqui, ó Já passei também um paninho no meu fogão Porque o meu fogão só tava com poeira mesmo, gente Aí passei um paninho aqui no meu fogão É, tem coisa ali pra me lavar, gente Que esse final de semana eu fiz pizza É, mas não gravei Porque é aquela mesma receitinha que já tem aí no canal Você que tá chegando por aqui agora e não conhece a receita, gente Vocês vão lá, ó Pizza de liquidificador Uma maravilha, gente Aí eu vou botar aqui as panelas no lugar, né Vou arrumar o liquidificador, vou arrumar as coisinhas que tem que arrumar É, e vou tirar também esse móvelzinho daqui pra me tá limpando, ó Eu vou deixar isso aqui, eu acho que sem nada Eu vou ver se eu ponho esse móvelzinho Aqui no corredor Vou botar os dois móvelzinhos aqui Porque, gente, eu tô doida pra quebrar essa parede O marido ainda falou, mas vai quebrar agora A gente nem fechou ainda a sala Mas não tem importância, gente Porque antes da gente fazer essa parede aqui Quando a gente começou a construir Ia ser uma cozinha americana, né Só que como a cozinha ia ficar muito pequena e a sala também Aí eu falei assim Ah, não, não quero cozinha americana com os dois cômodos bem próximos, bem pequenos Só que agora como lá vai ser a sala de jantar, né Mesmo que ainda tá o sofá e aquilo Mas eu já quero deixar tudo direito Gente, pense mulher ansiosa Somos nós, né Mulher desse jeito Ai, a gente quer coisa pra ontem, pra anteontem Não quer pra amanhã, não Então eu vou dar um jeitinho aqui, gente Vocês me acompanhem aí I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Gente, acabou de chegar o material, ó Chegou os tijolos, ó Pra fechar ali nossa sala É... Aí chegou brita aqui, ó Aí aqui, cimento, gente Nós compramos 10 sacos Compramos 5 liga aqui 5 sacos de liga, ó Aí tem as ferragens ali, ó Pra terminar as colunas ali É... As tábuas também, ó A gente já tinha comprado tábua Tem tábua nova lá Mas ia precisar demais, né Aí comprou mais duas Pra poder encher aqui as colunas Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó O marido já fez, ó Já fez essa viga aqui, ó Que é aqui que vai levantar a parede aqui, ó Pra lá vai ser varanda, né Pra cá vai ser a nossa sala Essa porta aqui, ó Vai ser fechada Vai abrir lá, né Aí tá assim Aí final de semana que vem Vai encher isso aqui Vai botar a coluna ali, né Pra se Deus quiser A gente ver logo essa laje Voltando aqui, gente Na arrumação da cozinha Olha como eu já deixei, ó Ainda tem coisa pra me arrumar Vou arrumar ainda a pia aqui, gente Vou tirar essas garrafas daqui Esse botijão também Mas olha como já deu uma mudada Dei uma arrumadinha ali Que eu também não tenho muito enfeite, gente Que eu não sei também Que cor que eu vou botar Na minha cozinha Dos utensílios Não sei se eu vou botar amarelinha Não sei se eu vou botar rosa, né Vermelho Eu ainda não tô decidida ainda Que cor eu vou botar aqui Pra minha cozinha, né De utensílios De coisas assim, né Pra tá decorando A minha decoração da cozinha Olha, gente Eu botei o móvel aqui, ó Botei aqui o móvel, ó Então aquela parte Ela ficou toda Sem nada Vou tirar aquilo ali Olha Esse móvelzinho aqui, gente Não é sujeira não É que ele tá descascando mesmo Mas eu já passei pano em tudo Aí eu botei aqui em cima Porque como ele tá descascando aqui também Olha só Já passei pano também, gente Mas aí eu botei esse Esse plásticozinho aqui Ficou bonitinho Aí a cozinha tá assim Ficou legal, né Agora eu vou terminar De tirar aquelas coisas dali Passar uma vassourinha, né Limpar a pia Que daqui a pouco também Eu tenho que sair com a Mariane Gente, finalizei aqui a cozinha, ó Joguei uma aguinha no chão Varrie Tirei as coisas dali, ó Aí botei o leite ali Né A pia tudo limpinho Esse aqui é um pote Que eu deixei de molho, gente Que tava com pimenta Aí eu deixei de molho Ali eu deixo a água mesmo De Mariane Se ela quiser uma água fresquinha Eu não deixo na geladeira, né Que aqui a região é fria Então não gosto que ela beba A gelada Aí deixei também aquele negócio aqui, ó Que eu tenho medo Ela mexer no armário E o negócio cair E quebrar em cima dela Aí ali eu só deixei Ali cheirinha, né Aí aqui, gente Deixei essa tacinha pra enfeitar Igual vocês viram Aqui tem um negócio de fruta, né Eu deixo isso aqui, gente Que aqui tem álcool Álcool 70, né Acho que é 70 que fala, né É Aí eu deixo aqui Toda vez que a gente chega da rua A gente já lava as mãos E já bota o álcool já, né Já se previne, né, gente Aí o móvel ficou assim Deixei aquele arranjinho ali Que eu também não tenho Coisas de enfeite, né Gente, mas eu amei A cozinha ficou bem espaçosa, né E praticamente vai ficar assim, né Só a geladeira que vai vir pra cá O fogão vai ficar ali mesmo, né Eu vou comprar um cooktop, né Vai ficar ali A pia lá E aqui vai ficar o balcão mesmo, gente Ficou legal, né Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Daqui a pouco eu vou me arrumar Que eu vou sair com a Mariana E o tempo já tá fechando, gente É só falar Vai sair e o tempo já fecha Porque eu tenho que ir na rua mesmo, né É Não é que eu queira Mas é porque eu preciso ir na rua Mas é só ali mesmo No centro aqui do bairro, né Praticamente um quilômetro Que eu ando daqui com a Mariana Pra chegar no centro do bairro Que eu tenho que resolver uns negócios, né Espero muito que vocês tenham gostado, gente Não esquece do gostei, ó Se você é novo por aqui Seja muito bem-vindo no canal E você que tá chegando também, gente, ó Se inscreva É de graça, tá bom? Beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, gente Tchau, tchau Tchau